Eu acho que eu sei onde esse pulso tá. Oh, alguém consegue tirar aqui o arame do corredor? Talvez é Yano, Flores... Calma aí, vou pegar outro FN pra nós aqui. Tá fechado. Ai, abriu no timing, velho. Tá na elétrica. Pro direita, elétrica... Gostei de tirar, caralho. Ah, tá avançado, guys, tá avançado. Peguei o Pulse, peguei o Pulse. Pegou o Pulse, avançado elétrica. Jäger. Peguei o FN pra nós. Tem muito moreno lá dentro. Alguém da roupa pretona tá... A parede aqui tá aberta, tá? Tá. Conseguiu abrir o paredão? Calma. O paredão tá aberto. Deitei outro, eu acho, tá? Tem um deitado. Do lado da porta, tem um deitado do lado da porta, eu acho. O Jäger tá aqui no ping 3. Tem um deitado, eu acho. Não, não. Olha, no ping 3, um 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 exato ping 3. Vara debaixo o GC. Vara debaixo, tá no ping 3. É, deixa o GC varar debaixo. Deixa o GC varar debaixo. Deixa o GC varar debaixo. Boa, GC. Jogou muito, viagem. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Mano, eu vou deixar os caras cegos. Segura. Ó, tem um... Ó, eu segui os caras, eu segui os caras. Só vai. Tô dentro. Tô cego, tô cego. Tô cego, tô cego. Tô tão bom, tô tão bom, cara. Vou cegar os... O primeiro cara de volta. Eu vou cegar os caras no bom. Peguei um. Só plantar, só plantar, só plantar. Só plantar, só plantar, guys. Planta, só plantar. Ah, ficaram de fora, mano. Boa, boa, boa. Ai, morri. Dá pra fazer de cima, GC. Relaxa. Ó, tem um na lavanderia. Pra lá, pra dispensa. E o outro tá no outro bombe. Flachinto no bombe. Pode jogar. Tá cego. Tá cego. Pegou todo mundo. Só pra xarangue. Depois eu mulei pose, hein. Fake, 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 fake. Relaxa. Relaxa tá lá fora. Uuuuh. Boa, bosta. Mano, esse eu acho que foi o round mais clean que eu já fiz de doce, mano. Boa, guys. Abrindo, peitando, peitando, peitando. Tá no... Tá no... Ah, tem um atrás do beliche, mano. Na liga pra porta branca aqui, ó. Retlau, fica olhando meu drone. Se passar atrás da beliche, você me avisa. Guys, eu consigo plantar. Peguei rapel. Pode tacar, pode tacar ram, pode tacar ram. Pode ligar o line? Pode ligar, pode ligar. Só vai, só vai, só vai. Eu não consigo fazer nada aqui, tá? Atrás da beliche, atrás da beliche. Perfeito, perfeito. Só tirar a cara, só tirar a cara, guys. Matei um. Liguei lá. Atrás da beliche, 35. Passou, passou a ligação. Mano, quem te bag edit agora, quem te bag edit agora. Deitei um, acho. Vou subir branca, vou subir branca. Boa, guys. Perfeita, perfeita. Mano, o Smoke, ele entregou muito quando ele saiu de trás da beliche. Ave Maria. Chat, se liga nessa vigariz. Se liga nessa vigariz. Mais uma. Oh. Outra. Bacana, só mais uma. Minas e like tchau. Vai, vai. Que coisa... O grau da gulha. Nossa e igual. O escovo que ele tem uma teca de backup. assim eu meio que gostei desse novo muito lésio, viu, mano? muito bom, mano mano, peraí que a Twitch foi corajosa, parou de plantar não, velho confiou no time hum, olha essa Twitch aqui, gente ah, droga, tem que dar uns tirinhos só pra incapacitar, mas não rolou droga, peguei Twitch típico chatezinho opa, tem um drone aqui bom, não rolou, tá safe deixa eu sair daqui, né tão abrindo em cima, peraí, vou tentar pegar eles que? mais um, mais um, mais um peguei o Thatcher eu acho que eu vi um cara lá no fundo, mano hum, tá aqui em cima comigo peguei eu simplesmente passei por uma claimer e eu não morri, mano ela explodiu e WTF porquinho, porquinho tem um intel do bomb? tem, né fechou ó, tem um no mezanino, mirando o paredão entrou porta, entrou porta me e eu da porta blocal, blocal mano, eu tô achando que tava vindo alguém aqui embaixo me caçar, velho entrando bomb entrando bomb entrando bomb cuidado que? não matei? ah, eu tinha derrubado eu acho eu achei que o cara ia parar, mano caramba, mano quase que eu não pegue o cara boa, cara, jogaram bem, jogaram bem comendo o paredão, comendo o paredão comendo o paredão pegou o que tinha perdido no teto, irmão dentro o plant peguei o capitão peguei o plant, peguei o plant comeu o bomb, um com ele alô tio san, socorro corredor corredor, corredor vou recarregar comeu o paredão, comeu o paredão consegui arran boa guys, vamo mano, tomei um drible do drone aqui meu amigo um pra você um pra você e aqui pronto chat agora é só esperar um pra você cuidado, cuidado to marcando o paredão não, mano ta segurado, ta segurado tira a cara tira a cara aqui, como que esse cara não morreu, velho? to marcando o paredão, até boa, perfeito, mãe uma pra você e outra pra você e aí Ing, trabalha aí, mano acho que a gente consegue, velho tem um cara atrás da beliche vou passar plant, vou passar plant mantém enxergando nada plantando nossa alguém pegou o cara do C4 tomando boa acho que pode afisar, mano peguei, peguei um agente aliado, o restante hahaha cara, eu amo essa play, velho eu amo essa play, mano sempre funciona, velho boa, galera, boa vamos fazer nosso spawn pick tudo preparado warden pickando warden ele vai morrer em 10 segundos isso daqui é lei, tá ele vai picar vai tomar uma bala e é sobre isso cara, porque todo main warden é igual, velho? olha isso por que, mano? por que você é assim, main warden? é, aqui acabou, né, tropa? aqui aqui acabou, né? o cara vai rushar a freezer e vai morrer aqui, eu vou pegar o cara na branca 2v2 e a gente vai perder esse round fica a pena vem, Slade sobe, porra! vem, Slade sobe sobe, Slade sobe, Slade da onde tem capa? tem nada mano mano, também tem uma granada em algum lugar, mano pra ele mano, acho que tá deitado, não tá deitado, pô tá deitado, tá deitado atrás de... tá deitado nossa, quase que eu não vi, pô caralho nossa, acho que ele caiu, matou o outro cara e ele ficou incapacitado caralho, que merda, mano e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma